Já na próxima quarta-feira, a EB apresenta o Semáforo, um programa da A6 que visa apoiar as empresas a entender e atender as necessidades dos seus colaboradores. Inscreva-se neste webinar através do nosso website. A facturação eletrónica é o tema do webinar que vamos promover em parceria com a Pagero no próximo dia 22 de fevereiro, às 11 horas. As inscrições são gratuitas. Já no dia 28 de fevereiro, pelas 17 horas, o Salão Nobre recebe a Conferência, Competência e Talento, Motores de Crescimento Económico e do Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo. Garanta a sua participação no nosso website. O roteiro Amigos do Café continua a decorrer até dia 29 de fevereiro. Ao total são 30 menus completos de pequeno almoço e brunch em 23 estabelecimentos aderentes. Consulte todos os menus no site Taste Braga. Eu sou a Juliana Martins e este foi o Minuta Iber.